Aí um dia, porque que eu falei que foi totalmente aleatório, né? Eu me casei em 2019, em 2018 eu comprei um apartamento, lá em Osasco, que é onde a gente mora ainda, né? Comprei um apartamento e a gente fez aquele financiamento, como todo bom brasileiro, de 30 anos, 3 décadas pagando o negócio, né? 30 anos. Só que, cara, eu tenho uma agonia de dívida, nossa, eu não gosto de dever nada pra ninguém, sabe? Uma agonia mesmo, se eu te pegar uma coisa emprestada, não tem nenhuma outra prioridade na minha vida, não sei vir aqui te pagar. E eu fiz aquela dívida, que era uma dívida necessária, da casa própria, só que eu falei, cara, eu não vou ficar 3 décadas pagando isso aqui, mano. Meu Deus do céu, cara, 70 anos nas costas, vou quitar o bagulho, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre formas de quitar mais rápido o financiamento. E eu descobri o processo de amortização, que é aquele processo em que você paga a tua parcela mensal, só que se você dá um valor a mais todo mês, você consegue quitar muito mais rápido. Tipo, em 5 anos, 10 anos no máximo, vai? E aí eu tinha um, além do meu canal de música, eu tinha um outro canalzinho aleatório, onde eu ensinava coisas aleatórias. Como consertar uma tomada, como trocar a lâmpada, como arrumar a mangueira da máquina de lavar. É mesmo. Pra ajudar as pessoas pra não gastar e fazer ela mesma, né? Ah, tá. E economizar. Aí eu pensei, cara, eu tenho esse canalzinho aqui com 30 inscritos. 30 inscritos? 30. Eu vou ensinar como é que faz a amortização, que vai que ajuda aí umas 10 pessoas, 15 pessoas, né? Aí cheguei em novembro de 2020, cheguei do trabalho, peguei meu celular e fiz um vídeo pros meus 30 inscritos. Galera, hoje eu vou ensinar aqui como que tá um financiamento de 30 anos bem mais rápido, mesmo sendo pobre, hein? E postei. Cara, passou em novembro, não deu em nada. 10 views, 15 views, sei lá. Dezembro, também não deu em nada. Até janeiro de 2021, não tinha viralizado esse vídeo. Um vídeo normal, com a mesma média de views que eu tinha antes. 20 views, 30. Beleza. Chegou janeiro de 2021. É engraçado, Douglas, eu gosto de contar essa história. Eu não conto em podcast secular, né? Porque tem, não acredito e tal. Mas eu amo estar em podcast cristão, que dá pra gente misturar a Bíblia, Deus e finanças ao mesmo tempo. O meu canal tem tudo a ver com dinheiro desde o início. Chegamos em janeiro. Tá aí eu e a minha esposa lá em casa. Eu CLT, ralando, pagando financiamento, um salário baixo que eu tinha. E eu e a minha esposa juntando uma grana pra fazer uma viagenzinha aqui pro litoral paulista mesmo, né? Aí chegou um casal de missionários lá da nossa igreja que tava ajudando a gente, né? Recém-casados e tal, passando aqueles problemas. Aí, papo vai, papo vem, falando sobre Bíblia, sobre Deus. A gente começou a falar sobre viagem. Daí aquele casal falou, Duda, você sabe que a minha família faz acho que uns oito anos que a gente não viaja. Então eu falei, caramba, oito anos, meu? É, porque é... E é um casal que se doa pra caramba. Sabe, casal? Eu falo, e a minha esposa, a gente... É consensual. Se não fosse esse casal, o nosso casamento não teria ido pra frente. E aí eu já trago aqui... Que ajudou o início ali. Já abre um parênteses pra um tema nada a ver com o nosso, né? Cara, você precisa ter alguém pra te acompanhar no teu casamento. Sim. Né? Aí esse casal foi o que nos ajudou. E assim, até se você abriu esse parênteses, eu continuo. Seria o objetivo dos padrinhos, né? É verdade. Infelizmente, a gente perdeu a cultura, ou o motivo por que a gente chama padrinhos. Seriam pessoas, casais, que vão poder te acompanhar durante essa caminhada. Principalmente o início, né? Aí agora é só, pega um amigo aleatório, pega outro que vai poder dar geladeira e tal. Mas seriam essas pessoas mais experientes. Verdade. E esse casal nos ajudou muito aí. A gente conversando, eles falando, ah, a gente não tá, oito anos não viaja. Meu filho aqui tem oito anos não conhece o mar até hoje. A gente ficou, tal, conversou. Foram embora, a gente foi dormir. Beleza. Eu não lembro o que eu sonhei naquele dia. Só sei que quando eu acordei no dia seguinte, o Espírito Santo falando, paga uma viagem pra esse casal. Poxa, Espírito Santo. É, deu. Caramba, eu tô matando pra fazer a minha, né? Vou pagar pros outros, né? Com que dinheiro? Não, paga uma viagem. E eu, não. Fui falar com a minha esposa, né? Falei, amor, acordei com uma vontade de pagar uma viagem, né? O que você acha da gente pegar essa grana aí que a gente ia pagar pra eles? Ela falou, nossa, e ontem quando a gente tava conversando eu também sentia esse desejo. Falei, então bora, vamos pagar essa viagem, vai. Aí fomos lá no booking, compramos uma pousada, um fim de semana, sem transporte, né? Que eu não tinha dinheiro. Eu falei, ô casal, a gente sentiu no coração de abençoar vocês aqui. Só que aí você vai de carro, tá? Que eu não tenho dinheiro pro busão, não. Então você vai lá, passa a família lá, um fim de semana na pousada. E foram. Beleza. No dia seguinte, eu recebo uma mensagem de um cara no Instagram. Falando assim, ô Duda, tudo bem? Cara, eu sou o responsável pela associação dos corretores aqui de Guarulhos. Eu vi esse vídeo aqui teu de quitar financiamento. Eu queria saber se eu posso compartilhar ele com a minha rede social aqui, com os meus amigos, corretores. Eu falei, claro. É tudo nosso, manda ver aí, meu. Pode postar à vontade. Aí ele postou. A partir daquele dia, começou a viralizar o vídeo. Cinco mil views, dez mil, cinquenta mil, cem mil, duzentos mil, meio milhão de views, um milhão. E eu falei, caramba! Nossa, nunca vi um vídeo tão viralizar tão rápido, né? E a galera começou a se inscrever. Se inscrever. Achando que era um canal de finanças. Sem reparar que o vídeo anterior era um vídeo que eu ensinava como lacear um tênis que tá apertando a ponta do dedão. Mano, e tá até hoje lá no canal. Quem entrar no meu canal Prêmio Pobre, tá os vídeos antigos lá até hoje. E qual era o nome? Do canal? Então não tinha. Porque tinha trinta inscritos. Então nem monetizava e nem tinha nome personalizado ainda. Porque tem que ter mil inscritos e tal, né? Então não tinha nem nome. Mas em um mês, o meu canal foi de trinta inscritos pra duzentos e trinta mil por causa de um vídeo só. E eu pensando, caramba, Deus, que loucura. E começou a me dar dinheiro. Sete mil reais no primeiro mês. Doze mil no segundo. E eu era um cara que levava marmita e ganhava três mil por mês. Né? Quatorze mil. Falei, Jesus. Com aquele vídeo. Com aquele vídeo, é. Aí começou. Aí eu já vou chegar no final do testemunho, mas só pra saber como começou o canal. Né? Esse vídeo viralizou. Um monte de gente começou a se inscrever. Começaram a pedir mais vídeos sobre educação financeira. E eu pensei, caramba, mano. Mas sou músico, velho. O que eu vou ensinar aqui, mano? Aí eu comecei a pensar num negócio que hoje eu tenho formatado. Mas até então eu não sabia. O que é educação financeira, Douglas? Você tem inteligência pra ganhar dinheiro. Você tem inteligência pra usar o dinheiro. E você tem inteligência pra saber multiplicar o seu dinheiro. Trabalho pra ganhar. Simplicidade pra poupar. E investimento pra você multiplicar o teu dinheiro. Eu sempre fui muito bom nessas duas perninhas aqui. Ganhar. Porque eu trabalhei desde criança e tinha várias rendas extra. E sempre soube usar o dinheiro com propósito. O que que eu quero? Onde eu quero chegar? Não vou ficar sendo seduzido por ostentação e essas coisas. Só que eu não sabia nada de investimento. Então eu comecei a ensinar e postar outros vídeos falando sobre isso que eu sabia. Galera, se você é pobre, tá querendo ter uma vida de qualidade, você tem que fazer renda extra. Não adianta você achar que vai mudar de vida com esse salário de uns 1.200 reais aí, num salário mínimo da época, né? Cara, se você quer mudar de vida, você tem que ir. E assim, eu não sou coach, não sou especialista, não tinha formação. Então eu falei com essa linguagem. Que é a minha linguagem até hoje. E a galera curtiu. Comecei a meter o pau em ostentação. Você é burro demais, cara. Sabe com essa linguagem mesmo? Você é burro, meu. Não é burro, velho. Você ganha um salário mínimo e quer comprar um Air Max de 1.400. Trabalhou um mês inteiro pra comprar um tênis, sabe? E a galera começou a sentir um tapa na cara de realidade, mas de um cara que não é um coach multimilionário e tal. Um cara que teve esse tipo de conduta e tinha uma vida de qualidade, ok? Sem se endividar e tal. E ensinando coisas com uma boa intenção. O termo pessoal usa. Você tinha um lugar de fala ali, né? É, exato. Havia uma identificação muito forte. Exato, esse é dos meus. Aí eu comecei a ensinar. Fiz outro vídeo, um milhão de views. Falei, caramba, que loucura, velho. Aí fiz outro. Aí comecei a comparar carro de alugar ou não. Alugar casa ou financiar pelo programa do governo e tal. E começou a dar muito certo. Aí quando eu devia estar com uns 400 mil inscritos, a galera começou a me chamar de primo pobre. Numa referência ao primo rico. Exato, é. Então não fui eu que pensei no nome. Até então nem tinha nome. Mas como eu gravava tudo relaxado, eu tinha o cabelo comprido, sabe? Tudo desgrenhado, assim. Aí o pessoal começou a me falar, né? Ah, tem o primo rico lá da Alphavíris, é o primo pobre de Osasco. Aí pegou o nome, né? Aí eu continuei postando, postando, postando. Aí voltando ao testemunho, né? Que eu vou chegar na tua pergunta. Quando isso virou um chamado, né? Isso foi em janeiro de 2021. Quando chegou em junho ou julho, mais ou menos, eu fiquei curioso. Fui lá no YouTube pra ver. Deixa eu ver quanto é que eu já ganhei até hoje, né? Com esse canal aí. Isso tinha passado quanto tempo? Tinha uns cinco pra seis meses, vai. Tá. É. Quanto que o vídeo lá de amortização tinha me dado. Aí eu fui lá ver. Tinha dado setenta mil reais em cinco meses, vai. Cinco pra seis. Aí eu parei. O meu devocional, normalmente, eu fecho a porta do quarto lá, fecho a porta e pego um violão e fico lá, né? Aí eu tava na cama, sabe? Pensando, meu Deus, é muito dinheiro, pai. Setenta mil reais. Nunca vi tanto dinheiro na vida. Como é que pode? O senhor é bom demais. Aí, na mesma hora, aquela voz veio e falou, Duda, você lembra quanto que você pagou naquela viagem pra aquele casal lá em janeiro? Aí eu nem lembro. Cinco meses, seis meses já. Tenta ver. Aí eu fui lá no Booking. Aí eu vi lá a viagem, né? A gente tinha gastado setecentos reais. Aí, na mesma hora, Deus falou, tá aí, fião. Cem vezes mais pra você, porque você soube obedecer a minha voz. Né? Então, você vê. Aí, a partir daí, o canal estourou. Hoje, a gente é um dos maiores canais de finanças do Brasil. Bateu três milhões, né? Bateu três milhões. Nós somos o maior canal de finanças pra pobres do mundo, porque o meu canal é voltado pro pobre. Entendi. Não é pra ensinar o milionário a ficar bilionário. É pra ensinar o pobre a conseguir ter uma vida de qualidade. Né? Aí, começou. Aí, formalizei. Depois de um ano trabalhando, que nem a Jamanta. Meu Deus, mano. CLT, fazendo um monte de renda extra. Eu consegui pedir as contas e ficar só com o canal. Virei youtuber. Que passa por coragem também, né? Nossa, muito. É um ato de fé. Mas você vê, né? Não foi o vídeo de música que viralizou. Foi um que eu nunca imaginei que ia acontecer. E aí, vamos lá.